O novo Qualys. Vai demorar a ser oficial? Tem uma extensão do Chrome chamada Chrome Qualys, onde pode consultar o Qualys só selecionando o ISSN. Então, mas Qualys aqui pra gente é o seguinte, Qualys ele classifica as publicações. Quando eu vou publicar um artigo científico, eu quero publicar numa revista tipo nível A internacional, B internacional, A nacional, B nacional, C. Tem uma classificação. Cada revista que eu publico, lá no meu currículo, eu ganho um número de pontos. Então, publiquei numa A internacional, eu ganho 20 pontos. Por que que isso é importante? Quando eu vou fazer um concurso ou disputar alguma vaga, o cara vai pegar meu currículo e ele simplesmente vai somar os pontos. E vai falar assim, Sérgio, você tem 210 pontos. Vilela, você tem 230 pontos. É um ranqueamento. É isso aí. Então, esse sistema, a gente chama de sistema Qualys. É o sistema que classifica as revistas científicas, entendeu? Qualys. É o sistema que classifica as revistas científicas. É um ranqueamento. 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 É um